Música Música Sabotage Música Música Só jogar uma bota Hã? Só jogar uma bota A bota Tá bom Ele se esforça Ele se esforça Lecionaram até que tá bom Dê esse pro satisfeito Objetivos porra Música 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 O que é isso que está? Eu estava com nada! O raio só sai! Vou lá! Bora, bora, bora! Tá na facada do bot agora! Tem respawn? Nossa gente! Te acertei não? Que isso? Não! Do lado esquerdo! Olha a flama no lugar! Tá te armando! Tá te armando? Ah, eu estou longe! Bomba já é! Eles estão com a bomba! Qual que vai ser chamado? Não é a bomba? Protege a parada, caralho! Polícia estão com a bomba! Protege a parada, caralho! Boa! Eu vou daí! Eu vou daí! Vai... Vai, vai! Tá brotando? Ai, caralho! Eu vou deixar... Nossa... Pega, 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 pega! Pega pra cheiro dentro! Morri! Ai... Ponte coxa em cima! Em cima? A polícia deu sua bomba! Corre, tomar! Conteja a parada, caralho! Vaza, vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Sai daí, viando! Que medo! Que medo! Que medo! Aaaaah! Boa, Samar! Ah, não! Eu dou muito azar, cara! Acho que ela só... Nossa! Deixou! Porra, porra! Eles tão com a bomba! Ah, não! Te desrepegou! Aaaaah! Deixa a parada, caralho! Foi, foi! Mal, mal! Não viu! Polícia doida pra bomba! Cada lado! Troteja a parada, caralho! Adjetivo! Vamos botar! Achei muito! Ai, tá muito! Caralho! Que safado! Tem na vacina, hein! Colou! Ai, ai! Esses daí já nem foi reconhecido! Putz! É o Nemis que tá em cima! Quase que eu peguei! Nemis que tá na varanda, cara! Se fudeu! Beleza! Aí, aí! Boa! Pegou? Não! Não sei como ele escapou! Vamos, guarda! Ajuda, caralho! Maralho! Que c***! A bomba no corredor! Vai, arma! Vai, arma! Vai! Eles tão com a bomba! Ah! Caralho! Eita! Groteja a parada, caralho! Tá bom! Ah, meu Deus! Tá lá entrando a bomba de novo! Ei, de caralho! Tá, caralho! Que c***! Que c***! Que c***! Tá de sacanagem, né? Porra! Que c***! Que c***! Polícia tá com a bomba! Fora! 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 Que c***! Que c***! Valeu, fogueteiro! Vamos passar o roto! Correu! Cala! 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 Tem mais um! Eles tão com a bomba! Tudo junto! Fora! Fique a parada, caralho! Vem pra cá! Vem que eu tô com medo! Corri! 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 Caralho! Vaza! Vaza! Vem! 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 C***! Corra pra frente, caralho! Arbis, vão abrir! Girou os palcos! Olha a bomba no lugar, hein! Aê! Bonch! C***! NÃO! 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 Puta que barril! Eu já tinha jogado aquela granada, porra! Tu foi, pra te? Meu Deus! Ai, tá bom! Ai, tá bom! Tem que correr lá, tem 20 segundos pra estourar, hein? Vai! Aê! Chega mais, porra! Ai, droga! Ai, profeta a gente por fora! Correm, seus filhas da puta! Não vai desarmar não, não vou deixar! Aê, porra! Não vi, mas foi bom! Acha, mano! Eu tava vivo! Como é que tu viu? É o comando, caralho! Vamos se fuder, bando de filha da puta! A cara tá sempre 3x2 Mudando de lado! Objetivos, porra! O que é isso? Tamo com a bomba! Deixa mais, moleque, deixa a brincadeira! Vem pra aqui, vem pra aqui, vem pra aqui! Caralho, filho da puta! Manda do grupo dos arcos! Tomei meu facadão! A polícia tá vindo pra bomba! Protege a parada, caralho! Cadê? Tá lá galera, no campo do futebol! Pega a parte! 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 Ah, dá na ativa! Vai acordar com a boca cheia de formigo a roda! Ah! Que porra! Pega a parte! Pega a parte! Pega a parte! Ah, não foi! Polícia, sai sua bomba! Consegue! Protege a parada, caralho! Não para, hein! Isso! Droga! Acabou a bola! Onde está a bomba? Ajuda, caralho! Eu estou me carregando! Protege a parada, caralho! Vem profeta! Vem profeta! NÃO! Paca! Eles estão com uma bomba! Ah! Protege a parada, caralho! Ah, galera! Eles estão com uma bomba! Eles estão com uma bomba! Tudo bem! Achei de gente! Achei de gente! Protege a parada, caralho! Atira a chamada! Ajuda a bala! Cadê a cobertura? Cadê a cobertura? Estou consigo! Eu nem acabei de falar! Ah, ok! A polícia está com uma bomba! Ajuda! Estou me carregando! Nasce a charlas! Não pode! Estou dentro! Vá! Não pode! Não pode! A pende! Caralho! Vaza! Vaza! A polícia atrapalou o reto por dentro Corteja a parada, caralho Eu peguei uns cabos, eu peguei uns cabos Olha o descarco, caralho Vai, tenta, brigar a gente aí Peguei a mão do lado, sai Valeu, calma no lugar, hein Copia Valeu, cometeu, vamos passar do outro Droga Ah, é em cima, uma janelinha Tem a janela que tu olha, tem jeito Rádio, ela fica na bomba, rádio Ah, meu Deus Valeu que tá perto Botei, botei E mais um, acho A bomba já era Ai, puta que pariu Polícia atrapalou a bomba Corteja a parada, caralho Corteja armado Polícia atrapalou a bomba Bota babaca Ah, caralho Corteja a parada, caralho Polícia atrapalou a bomba Corteja a parada, caralho Polícia atrapalou a bomba Corteja a parada, caralho Valeu, fogueteiro Vamos passar o rodo Boa Calma, por cima Por cima, por cima Perdeu, perdeu, otário Perdeu, babaca Tá ouvindo, né? Só puliu Abarrar, tá um segundo A gente tá desmontando, nem o seu filho é da fuga! A gente tá armado! Caralho, vaza, vaza, cara! Ele sabe onde a gente tá! Não, não tá fugando! Não, não tá fugando! Morreu! A gente é apuzilado lá! Ai, meu Deus! Não, não, não! Ok, joga! Boa! Boa semana aí, gente! Acabou a joga? Ah, acabou já! Eu te abraz! Eu jogo mais uma! Vai mais uma! Eu jogo mais uma! Aê, porra, vaza, esses alemão de merda! Olha o Tandera no final de ano! Viu, Marechal, quando eu quero jogar mesmo? Que bom! Olha, eu tô catando feijão essa hora, mano! Caramba, queijo! Tchau! Tchau! Tchau!